O Berrante aqui homenageando um dos maiores projetos de pecuária do Brasil, pessoal. Projeto lá da Fazenda Cristo. Uh, rapaz! Essa novilhada até se formou ali pra ser fotografada, mas merece. Olha a qualidade dessa novilhada aí, Rafa. Então, ela tava tudo formadinha, assim, quando eu tirei a foto. Ficou bonita, né? Foi, linda, linda. Tá na novilhada show, show de bolo. Chique demais. O pessoal lá faz um servição. Fazenda Cristo Redentor, ali de Miranda, BRPec Agropecuária, um dos grandes projetos de pecuária intensiva do Brasil, tanto no Planalto quanto no Pantanal. Eles terminaram essa novilhada aí, suplementada a pasto, foi isso ou foi o confinamento? Peso bom em 16 arrobas. Confinou, confinou. É, confinou. 16 arrobas e meia. Eles lá agora também trabalham com lavoura, pecuária, com integração, plantam também. Que bom, hein? E deu uma... Uma potência ali naquela região. Pois é. Deu uma graninha no Precoce MS? Precoce MS, Mauro, ela deu R$ 8,50 por arroba. Oh, que beleza. R$ 8,50 por arroba de novilha, hein? Esse Precoce MS é muito bom. Ó, tem muitos poucos aí, pecuaristas de Mato Grosso do Sul, que se inscreveram nesse programa. Não perca tempo não, viu, caboclo? Você, fazendeiro do Sul Mato Grosso do Sul está me assistindo, já corre lá, faça a sua inscrição. Vai lá tomar um cafezinho com o Rafa, ele vai te ajudar a fazer a inscrição lá no Precoce MS. Tem gente aí que leva R$ 150,00 a mais, R$ 200,00 a mais por cabeça. Tanto de garrote quanto de novilha lá, através desse programa lá. Muito bacana, viu, né, Rafa? Você pode ajudar o fazendeiro que não se inscreveu, né? Sim, sim, liga pra gente, a gente dá as orientações pro pessoal, assim, tem os técnicos, porque precisa ter um técnico que ele é cadastrado lá no Precoce pra poder fazer o cadastro. Mas tem muitos, eu sei que já são quase, tem quase mil técnicos espalhados no Mato Grosso do Sul, habilitados. Tá bom. Um abraço, pessoal, da BRPec Agropecuária, Fazenda Cristo Redentor, lá de Miranda. Valeu pela parceria. Mais algum recado pra fazenderada, Rafa? Tá, vou mandar um abração pro Anderson lá, que ele é o gerante da BRPec lá, e todos os meninos deles lá são parceiros nossos. Tá, maravilha. E mandar um abraço pra todos os pecuaristas também, que estamos à disposição pra fazer negócio aqui. Maravilha, então. Grande Rafael Nantes. Obrigado pelas informações, pelo registro. Até a próxima, amigão.